Venenosa, ê, 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 é pior do que cobra cascabel, teu veneno é cruel, mãe Eu tenho um abraço pra te dar, cê quer que eu leve a você venha aqui ficar, te prometo não, te prometo não Boa tarde, Jaqueline, não tem sentido de dar casa, comida e roupa lavada, se faltar amor O que é que tá cantando? Safadão? Se faltar amor Mano, Walter, tudo bem com você? Eu tô ótima e você? Juramento do dedinho Juramento do dedinho Eu vou representar uma boa parcela do pessoal de casa, batendo seco, que é uma hora dessa, eu tô com fome, como é que você me posta uma salada dessa? Delícia, vamos fazer em casa, parabéns Você ganha muito presente? Mais ou menos, devia ganhar mais que eu amo presente, mas não precisa saber, cara não, taizinho serve pra mim Mas essa famosa? Essa famosa, ganhou um presente que mudou a vida dela Ela ganhou um presente que mudou a vida dela Mas peraí, o que mudaria a sua vida, hein? Ganhar na Mega Sena? Você já ganhou algum presente assim, Luários, que foi tão importante que você mudou a sua forma de ver o mundo? De vez em quando, sabe uma coisa que eu adoro ganhar? Inclusive o meu, o Paulo, o Paulo Francisco, que eu há 15 anos, eu fui padrinho do casamento dele, ele mandou as fotos da época Eu sou apaixonado em fotos, fotos antigas que as pessoas tiraram comigo há 20 anos, eu adoro isso, né? Eu ganhei um presente uma vez que mudou a minha história Quem? Eu tava fazendo uma reportagem, entrei ao vivo com você, sobre a falta de água lá no Della Penha Aí eu conheci a Daniela, tava na casa dela, ela falou assim, olha, você não quer um cachorrinho pudro pra você? Eu falei, quero, isso é caro, isso é coisa de gente rica E eu peguei o Narciso, mudou a minha história como pessoa, sou muito mais amorosa Mas o que ela ganhou foi cachorro? Não foi, não foi não Não foi cachorro? Mas teve um impacto parecido É, então daqui a pouco você vai descobrir qual foi o presente que essa famosa ganhou Aliás, eu adoro ganhar tapete, pão de prata, adoro Toda coisa que eu possa colocar na minha casa Qualquer coisa que você vinda é o que? E a Nini, será que ela gosta de ganhar o que? Nini, não sei, Nini Oi Nini, tudo bem? Adoro ganhar beijo, abraço, carinho Beijo? Beijo de graça, não custa nada, né? Ah, deliciosa Oi, tudo bem? Tudo bem, Nini, com você? Adoro também Fiquei alto, né? Eu fiquei baixa Mas o que eu mais gosto de ganhar, eu acho que as mulheres também, é carinho Carinho? É presente carinho, carro carinho Ah não, eu não, pessoal Eu adoro essas coisas, tipo pano de prato Adoro Porque na verdade, assim, eu tenho uma dó, porque eu ganho uns tapetes O pessoal faz crochê com o meu nome, aquela coisa Eu não tenho coragem de usar, eu guardo aquilo, gente É como se fosse uma coisa de... Vai tudo para lá em Crixá Não, quando eu fui casar, eu ia para os links, eu ia fazer ao vivo aqui do Balanjo Geral Eu ganhava pano de prato, suplá, eu uso todos Inclusive, eu nem comprei O pano de prato também eu ganhei aqui do Balanjo Geral Aliás, vamos fazer o seguinte Esse snap que tá fazendo, deixando a cara do povo Como é chama? Baby Face? Baby Face? Snap? Cara de neném Cara de neném Cara de bebê Virou moda Virou moda Inclusive entre os famosos? Não, principalmente entre famosos Não é que não é famoso, não é que tá tendo tempo pra isso, pra ressuscitar a Snapchat Imagina quem tem o que fazer, né? E olha só, foi uma carinha mais lindinha que a outra Se parecia com a infância, ninguém sabe Porém, viraram crianças novamente Vamos começar a ver? Começando pela Joelma Joelma, olha ela Ficou pra cena, a Valesca é popozuda, assim, quando você bate o primeiro olhar, assim, né? Ficou lindinha, olha que gracinha Gostei A gente sabe que a gente não era bonita assim no passado, não A gente sabe que nós já vimos umas fotos de Joelma que ela era nova, não era bonitinha assim, não Você fez esse Snapchat também? Essa aí é a Bruna Marquezine Bruna Marquezine? Sim Com cara de Selena Gomez Eu lembro dela, mas não, não era assim, não Não era, não Era mais feinha Vamos ver aqui mais Fernanda faz leme Parecida, lindinha Ficou parecida Ficou parecida com hoje, né? Não é o que a gente é mais novo, a gente é mais... É, o Felipe Araújo O Felipe Araújo Gente, que luxo, meu bem Ah, não, gente Pior que tem uns traços pra bonitinho Você melhorou demais, hein, Felipe? A boquinha gracinha, gente Coisa fofa Olha, o Rafa Witt O marido da Tata Werneck Papai do Neném Ele já tem cara de bebê, né? Adulto Olha aí E você aí de casa fez também? O isso nunca me fez Ficou mais bonitinho do que é Não, e pior que tá bebendo cerveja ainda Pra piorar a situação Gente, ele era... Gente, olha aí Nunca que eu ainda será assim, gente Mas tô longe A Paula Oliveira Você aí de casa fez também? Manda pra gente Marca lá o Instagram da Record TV Goiás Vamos fazer o seguinte Amanhã, né, Zeca? O pessoal faz hoje Aí tem que fazer essa montagem aí, ó A foto sua hoje E como é que ficou no Babyface, né? É isso, né? É Babyface, Zeca? Que é o nome do negócio? BabySnap 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 E como é que você ficou no Snap aí? Manda pra gente para o WhatsApp do Balanço Você fez, Oloar, seu Snap? Não, fiz não Bom, o pessoal da Record fez Vamos ver Vamos ver alguns apresentadores Vamos mostrar Inclusive, se você quiser ver todos da Record Você pode entrar no nosso Instagram Que é o Record TV Goiás Essa aí Essa é a Fernanda Canjo Fernanda Canjo? Ó o bico Ó o bico, gente Que coisa de amacute Cara de rica, né? Sempre O cabelo sempre foi Desde criança, né, Fernanda? Olha o Marcelo Vidal Gente Que menino Que menino é esse? Lindo Coisa fofa Ah, Natália, gente Imagina a Natália plena com esse rosto de madrugada Pensa Meia-noite e quarenta apresentando Coisa bonha Já usava crachá na época Silvier Marrenta Melhorou, hein, Silvier? Melhorou, meu bem Melhorou Olha aí Eu quero ver o seu, Lóris Faz pra gente Não, monte Olha aí, Lóris Olha a Jaqueline É assim, monte Meu irmão, acho que parece Como você sonhava em ser famosa Como eu queria Eu quero ver o seu, Lóris Faz pra gente A você Não, não era Eu não era um menino assim, não Eu não gostei Quem mandou colocar isso aí, Zé? Eu me fiz Jaqueline, eu tô de mal 10 a 0 Olha a Jaque de Isabelão Olha que gracinha Tem até um chocalho, Lóris Bebê Tira o águro, Ló Tira o águro Ficou lindo Gostei, meu bem Faz o seguinte Manda a sua foto Manda a sua foto pra gente Antes, você vai fazer essa montagem Volta só pra gente mostrar o exemplo lá Daquela dos famosos lá Você vai colocar a sua foto hoje, verdadeira E a sua... Olha aí, ó Desse jeito Você vai colocar a sua foto hoje E a foto do aplicativo Beleza? Você vai mandar pra gente Manda lá para o WhatsApp 982-22-0016 Ou então vai lá no WhatsApp Que tá lá no meu Instagram também, né? Vai lá no meu Instagram Lá no meu Instagram Tem um WhatsApp Que você pode mandar também Amanhã nós vamos mostrar Como é que você ficou No aplicativo Eu amei você De novinho Vamos fazer da cobra Vamos fazer da Nini Que como é que vira, tá? Gente, que coisa horrorosa Pelo amor de Deus Não, é lindo Eu tô chocado Tem criança assistindo Eu tô chocado Imagem forte dessa Vamos mudar de assunto Que eu tô chocado Só que ele criança Era loirão Parecia o Rafael Witts É, era o papelão Pera aí, pera aí Paula Fernandes Vai gravar com Luan Santana Os dois estão em decadência Quem é que vai ajudar quem? Calma que você vai ter debaquetado Lady Gaga Lady Gaga Como assim? O que que acontece? A Paula Fernandes conta E quando ela assistiu Aquela parceria, né? Do Shallow Da Paula Fernandes Daquele filme Nasce uma estrela Inclusive, a Lady Gaga Até ganhou um Oscar Devido a essa participação dela E o que que acontece? A Paula disse Que quando ouviu essa música Ficou encantada Fez questão de aprender a melodia Fez uma versão em português E aí deve ser que através Das gravadoras Essa segunda Paula Fernandes A Lady Gaga Amou a versão dela E autorizou E falou que queria Que ela mesmo Gravasse o do brasileiro E ela fez essa expectativa aí Lady Gaga Convidou Convidou Paula Fernandes Isso Ela convidou De acordo com a Paulinha Aí a Paula escolheu Alguém Ou a produtora Ou o empresário Ou o gravador Escolheu o Luan Santana Pra fazer essa participação Se você não tá lembrado Olha só como é que é O original O Shallow É emocionante Só que o pessoal de casa Não gostou muito não Lóris O pessoal da internet As pessoas que seguem a Paula Amaram Lógico né Só que em outros sites Outras revistas Que postaram O pessoal As pessoas do Luan Não gostaram disso não Na verdade O Luan ainda Ela foi o Luan Mas o restante do mundo É o restante Quem não é fã Nem de um Nem de outro Diz que agora É o fim Do Shallow Vai acabar com a música Que ela é Não tem Ela não tem Aquele carisma O Luan É mais do mesmo E você Acha o que disso? Luan O que você acha Que seria hoje? Pra mim Eu já falo na bucha Anitta Pronto Seria ela Anitta Mariana Mendonça Mariana Mendonça Pensa que ele vozeirão Cantando essa música Pensa Meu Deus Valesca Popozuda Nossa Pelo amor E aí o que que acontece Vai ser a gravação Do DVD dela Agora dia 12 de junho Vai ser lá em Minas Gerais E ela vai cantar com ele Essa música Durante o show Onde será gravado o DVD E apesar de pesar A gente deseja sucesso Amém Vamos agora mudar de assunto Aqui na Hora da Venenosa Gabriel e aviões Qual Gabriel E o que que tem a ver Aviões com ele Gabriel Gabriel Zimomento Fufurite do programa Filho do Gustavo Lima Eles estavam embarcando E aí eles O pai resolveu passear Pelo hangar lá Apresentar os aviões Apresentar os aviões Pra ele Ah ele ganhou Até pra soquinha Foi lindo Vamos ver pra ver Cadê Gente as meninas Ele já é Olha o Gabriel Ele é Lindo Cadê o tratorzinho Olha o tratorzinho Aqui Olha ele Ele está encantado Com os aviões Encantado Diz que ele ama Não tinha visto tantos Assim de perto E que ele só via Por desenhos Através da televisão E ele sempre quis Ele sempre amou Muito aviões Olha o outro avião E ele está com a paçoquinha Na mão O que que é isso? Não salta de jeito Delícia Amo paçoca Viu gente Você vai mandar pra mim Pode mandar Amo pra sempre O outro avião Ele não sabe se ele olha pra paçoquinha Ou se ele olha pra os aviões Vem ver o avião Ganhou duas paçoquinhas Do espirulito Né Gabriel Né Você está feliz? Tá? Tá? Só via o avião Só na televisão Só nos dezendeiros Vem ver o avião Ganhou duas paçoquinhas Do espirulito Né Gabriel Que gracinha né Que neném lindo Que família Na verdade Esse casamento Esses meninos Mudaram a vida do Gustavo Ele estava na baladeira Era tudo mais Na verdade Foi a melhor coisa do mundo Foi a Andressa Entrar na vida dele Fez muito bem Gustavo como pai Tá mais linda ainda Parabéns Gustavo Parabéns Andressa Olha que lindo E o bacana É que ele quer dar pro filho É que ele não teve Então assim É muito bom Eu admiro isso Parabéns E agora Vamos fazer o seguinte Ih Pera aí Mas É isso mesmo? Tá virando rotina Foi dois Foram dois Fernando Zor 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 Fernando Zor Se apresenta Em show da amada No Paraná Ele está invadindo O show da namorada Foi ele que foi Não Foram dois ainda Foi em Santa Terezinha Acho que do Pinhal Não me lembro Santa Terezinha Alguma coisa no Paraná E depois esteve em Maringá Também Nos dois teve participação E o primeiro show A gente vai mostrar Pra vocês verem aqui A Maraísa sai do palco Tem polêmica Como que é? Atenção Polêmica Polêmica meu bem Eu acho que ela não está curtindo Muito essa vibe não Mas vamos ver Ei posso chamar uma pessoa Pra cantar comigo aqui? Cês já viram ele né? Vem cá meu passarinho gente Chega mais Fernando Fernando Sorocaba Cadê a parceira? Cadê a irmã? Cadê a irmã? Cadê a irmã? Ah abraçou Beijou Ela que vaza fora E você se ofendesse a outra Que saudade de amor Tô sabendo que aqui na Facebook tudo é lindo Quando for beijar alguém Ou seja, mudou a dupla ali no palco E aí lá em Maringá Ela falou assim né Postou um stories assim falando É meu maridinho vem no show hoje Aí a outra Maraísa Ai meu maridinho vem no show hoje Ela falou assim Ai isso é invejosa Sai pra lá Então assim Eu acho Que pra ela levar o namorado no palco Deve ter tido uma conversinha A outra falou Então eu não vou nem ficar no palco Porque eu tô solteira mesmo E vamos ver até onde vai Espero que vai pro casamento E vão ser muito felizes aí Vamos torcer pra essa união Eu particularmente Eu tenho um receio Desses relacionamentos grude Ah eu não gosto não Sabe É muito perigoso Esse grude demais Eu acho que é perigoso também E vai encher logo e transborda Transborda já viu Mas boa sorte Eu torço muito pela felicidade das pessoas Também Eu quero muito que ela seja feliz Só não estraga a dupla com a irmã Porque a irmã vem primeiro né Ele não é irmão do Sorocaba Já vem de uma história de troca de duplas É Vai que troca as duas também Não troca não Deixa quieto Vamos continuar aqui Torcer pela felicidade desse casal Olha Foi divulgado o pôster oficial do filme Nada a perder 2 É Uma super produção Que conta com a Que conta a trajetória do Bispo Edir Macedo Vai chegar nos cinemas No dia 15 de agosto O cartaz revela detalhes Do que o público vai encontrar Em Nada a perder 2 A segunda parte da super produção Tem mais de 60 atores E 6 mil figurantes Para contar a história do Bispo Edir Macedo Da saída da prisão em 1992 Até a inauguração do Templo de Salomão Em 2014 Na direção está Alexandre Avancini Ação, ação! No papel principal O ator Petrônio Gontijo Que interpreta Edir Macedo Nada a perder 2 É a continuação De um dos maiores sucessos Do cinema brasileiro Mais de 12 milhões de pessoas Assistiram a super produção O filme também foi exibido Em 83 países E traduzido Em diversas línguas Confusão É a enquete Menada contra a sua igreja Rassemblear o tempo do mundo Pode passar por uma provocação Agora Nada a perder 2 Traz ainda mais emoção Para o público Um filme com ação E momentos surpreendentes Em filmagens grandiosas Nada a perder 2 Estreia dia 15 de agosto Nos principais cinemas Olha aqui 15 de agosto Nos cinemas Em todo o Brasil Um beijo aqui Para a Dona Isabel Lá do setor Serrinha Eu falei que eu adoro Pão de prata Ela já me deu Pão de prata Mandou fotos Pão de prata Que ela vai mandar para mim Dona Isabel Um beijo Adorei Adorei Eu fui na casa dela A primeira vez Que eu fui na casa dela Zeca Eu saí de lá Levei uma marmita Tanto de marmita De comida até doce Eu levei Estordia estava lá Me ofereceu Dona Isabel Eu levei Também já quero ir lá Adorei Eu estava lá Eu apareci de Goiânia No prefeitura Em ação Aí veio uma mulher Amiga do Alois Fã do Alois Na verdade Tinha feito pão de prato Para ele Aí eu até gravei um vídeo Pus lá no grupo Não sei se você viu E ela falou assim Que iria dar um tapete Para ele Eu falei assim Enquanto você não vem E dá para mim Ela me pegou E me deu Está lá no meu guardado Um beijo Para vocês Que me tratam Com tanto carinho Vamos falar agora Sheila Mello Comemorou o dia das mães Com o ex-marido Com o ex-marido Isso E a polêmica É que ela Desativou Os comentários Na foto Como assim? Essa foto aí Ela não fala dele Ela fala que é muito feliz Segura a primeira foto Por favor Ela disse que Ela disse que É uma dádiva ser mãe Que ela ama muito a Brandinha Ignorou os comentários A legenda em relação Ao ex-marido E aí ela bloqueou Os comentários Para ninguém comentar Ou seja Estão voltando Estão juntos Foi apenas Fizeram as pazes Fizeram as pazes Eis a questão Eu torço muito Para esse casamento Eu acho que teve Alguma coisa assim Inesperada Para esse casamento Ser rompido Era tão bonito Era tão bonito Era bonito Mas era estranho Porque tinha um dia da semana Que ele era autorizado A jogar pôquer E tinha um dia da semana Que ela era autorizada A ir para o Zuc Dançar Então assim Numa dessas Gente A carne é fraca A gente não sabe Está aqui só supondo Não, não é julgando Não é julgando É apenas supondo As possibilidades Mas eu amo tanto esse casal Olha a Jezabel Dona da Venenosa Ah, eu tenho uma foto Com os dois Eu acho que eles são lindos Eu torço muito Vamos torcer para que eles reatem Eu gosto de ver as pessoas Felizes e unidas Eu também Mas na verdade É apenas para Dar uma boa criação Para a Brandinha A gente falou Jezabelando É um termo Quando a pessoa está fazendo maldade Aquela coisa Está Jezabelando Está venenosa ali Inclusive Jezabel Faz parte da programação Noturna da Record TV Exatamente E quem vem trazer A programação noturna Todos os detalhes Para você já se preparar É a linda e loira Juliana Pertilli Gente, eu sei que a nossa programação Está ótima Com o balanço geral E tudo o que vem por aí Na tarde da Record Mas eu quero te convidar Para a nossa programação Da noite Que está imperdível Logo depois do Goiás Record Às 7h45 da noite Tem as emoções Da sua novela preferida A Terra Prometida Que está caminhando Para o final Olha aí De um lado O exército Do rei Adonizedek Do outro A fé e coragem Do povo hebreu Em frente Israel Nesta terça Nesta terça 7h45 da noite A Terra Prometida E logo depois Mais um intrigante capítulo Dessa novela De uma mulher Que não dá trégua Jezabel hoje Chega chegando Jezabel Jornalismo verdade É aqui mesmo Adriana Araújo E Celso Freitas Trazem para você Notícias do Brasil E do mundo Às 9h45 da noite No Jornal da Record E se você É como eu Que não perde Nenhum episódio Hoje também É dia de Power Couple Brasil Essa disputa Está muito boa Gente Olha aí Hoje 10h30 da noite Tem Power Couple O jogo dos casais E para encerrar A sua noite Com a gente Tem as tensões E desafios De Chicago Fire Heróis contra o fogo Eu me orgulho Do que faço Eles têm coragem E determinação Quando me apaixonei Por essa profissão Antes mesmo De começar Chicago Fire Heróis contra o fogo Então é isso Fique com a gente Fique de olho Na programação Da Record TV Goiás Obrigado Juliana Pertilli E quem acompanhou Rodrigo Faro No final de semana Viu um bate-papo Com a Zilu Que esse bate-papo Na verdade É uma bomba Que continua Sair soltando bomba Até agora Nas redes sociais Não Repercutiu tanto Todos os Instagrams De fofoca Estão dando um pedacinho Dessa entrevista Uma entrevista Muito forte Eu confesso Que eu nunca tinha visto A Zilu falar Tão claramente Inclusive Ela disse que chegou A ter depressão Depois da separação Vamos ouvi-la Vamos ver lá Como você aguentou tudo isso Calada Como é que você Como é que você Suportou Eu não aguentei Na verdade Eu fui internada Três vezes Eu fui Tive uma depressão profunda Eu fiquei em Miami Dois anos Em depressão De ficar internada De ir para o hospital De pensar em tirar A própria vida Uma ótima coisa Eu morri por dois anos O que que te fez desistir De tirar a própria vida Naquele momento? Teus filhos Porque Eu falei Como que eles conseguiriam Conviver com isso Como eles iam olhar para o pai Quando que você conseguiu Recomeçar a viver a Zilu? Depois de dois anos Toda aquela situação Eu voltei para São Paulo E Cheguei naquele momento Que Eu fui buscando E ela conta Que Ela descobriu Essa traição Ela sempre soube Inclusive tinha uma frase Dela que era famosa Se existe mulheres De uma vida Perdão Se existe mulheres De uma noite Eu sou a mulher de uma vida E pensando assim Ela segurou o casamento Por muitos anos Até que ele percebeu Ela percebeu Que tinha algo Diferente Algo que estava pesando E a Graciela já era amante dele Já era há algum tempo E aí Sabe como é que foi? Um amigo dela Levou ela Para um hotel E ligou para o Zezé Em alta Colocou no Viva Voz E aí o Zezé Confessa Que realmente Tinha uma menina Quando o Zezé Chega em casa Ele não negou Contou E ainda falou o seguinte Não pergunte Quem eu amo mais Se é você Ou se é ela Para tudo Para tudo Para tudo Agora Estava vendo a entrevista Dela ali Vamos dar uma Jezabelada Vamos Nem precisa É a realidade Nas fotos de Instagram Como tem filtro Exilu Quem é a famosa Que ganhou um presente Inusitado Que mudou a vida dela Pois é Uma famosa Muito querida Muito amada Tem uma história Muito bacana E ela disse Que ganhou um presente Ela pensou assim Por que eu vou ganhar isso E mudou tudo A Jaqueline e a Nini Vão trazer para você Quem é a famosa Que ganhou um presente Inusitado Que mudou a vida dela Jaque Quem é essa famosa Que presente é esse Será que um presente Tem poder de fazer Quem é É a Grazi Massafera O que que a Grazi Massafera Ganhou de presente E detalhe De quem foi De quem foi também Ela disse que ganhou Do ex-marido Quando ainda era casada Ela ganhou uma bolsa de grife Daquelas caríssimas E quando ela ganhou Aquela bolsa Ela pensou assim Gente, eu sou tão atrasadinha Com moda Nem me atentei a tendência Nem nada E daí Quando ela ganhou essa bolsa Que ela começou A melhorar o visual A querer entender de moda A querer Porque ela disse Que dentro de casa Ela anda sempre Com uma blusinha branca Que tem um arco-íris na frente De chinelona Não se preocupem em arrumar É sempre camisetinha Jeans e tênis E ela disse Que depois dessa bolsa Ela começou a se vestir melhor Começou a se preocupar mais Depois dessa bolsa Ela aprendeu a ser chique Aham Ela disse que não aprendeu muito não Mas ela disse Que a visão dela melhorou muito Em relação ao que é moda O que é bom O que é caro O que é caro As coisas aí Ela viu um mundo Que ela não conhecia Através dessa bolsa Não é uma bolsa É a bolsa Deve ter aquelas bolsinhas De dois dígitos De mil É vinte mil Trinta mil Tem lá também Tem lá Mas com preço Bem mais em conta Então também Pode ser de lá Gente Então na verdade Ela ganhou a bolsa E aí na verdade É aquela história A pessoa quando não conhece E aí de repente Se depara com a situação É um mundo novo É um mundo novo Se abre Tem que ter dinheiro Para manter esse mundo Quem não conhece Bebe água suja Bebe Exatamente E ela disse que é grata Nunca esqueceu desse detalhe Foi o ex-marido Que deu a ela Então marcou muito Muito Igual o meu presente Da Daniela Me marcou para sempre Olha que legal Depois dessa Vamos encerrar Com Lady Gaga E Xolô 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 Nasce uma estrela Talvez a Paula Fernandes Consegue fazer igual Tchau para você Jaqueline Tchau 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 Lolo Tchau 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 para vocês Obrigado pela gente Beijo Beijo Goiás Lacramos meu bem Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri